Era uma delícia. Pra harmonizar com as gororobas da cozinha maravilhosa do BBB23, vamos de uma porção de Cancela ou Alivia? Bom, maravilha. Olha, Marvel, a gente vai fazer um joguinho, vai te mostrar algumas cenas e você fala pra gente se você cancela ou alivia. Se você quiser cancelar, é só apertar no botão. Se quiser aliviar, é só falar. Tô tranquila. Bom... Achei que esse negócio de se indispor tinha acabado. Não, não, não. É pra ficar aqui assim. Lá, lá, tá. Bom, graças à autoestima do César e à implicância do alface, o mercado brasileiro, né, o mercado de trabalho brasileiro, está ganhando uma nova profissão. Vamos assistir. Meu irmão, eu peguei suas cuecas ontem, né, pra tirar do negócio. Ele usa cueca P, véi. Cê é doido, véi. Eu, quando eu vi, eu uso G, eu uso G, L. Tá ligado? Pode ficar com vontade. O cara me usa P, meu irmão. P, toma vergonha, véi. Tu é fiscal de comida, tu é fiscal de suco, tu é fiscal de rapada. Agora tu é fiscal de cueca também? Isso é um PV, mano. É o tipo de... Você autoriza? É o problema que eu quero pra minha vida. Meu sobrinho usa P, meu irmão. Tu autoriza, irmão. Toma atento, véi. Toma atento, véi. Tô molhadinho. Ai, eu adoro o Black. Ele é muito engraçado. Não, sério, Marvila. Cancela ou alivia? Cara, esses dois são entre tapas e beijas. Eu não consigo entender. Quando eu acho que eles estão sem a mão, do nada, eles começam a se odiar de novo. Também não entendi. Pra gente que tá assistindo, é ótimo. Eu adoro esse vídeo. Eu tinha falado pra eles. Eu falei, cara, eu acho que o Brasil prefere quando vocês são brigados. Que é mais legal essa troca de papas de vocês. Como isso aí. Uma coisa bem doida. Que é mais que é legal, que agrega no nosso dia a dia. Então eu alivio. 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 É bom viver. Agora, vocês acham que o alface... Ele usa GGL pra tirar uma onda de que é L? Ou é o quê? Eu acho que ele quis pagar... Você tá perguntando do tamanho do... Não, você... Ah... Ui. Não tô te entendendo. Luz, eu tô perguntando se você acha que ele quer tirar uma onda disso, na cara. Se bem que o outro também pode querer tirar uma onda botando apertadinha pra valorizar. Viu? O que adianta quando tu pensa que é na hora, fala, sai falando? É, eu devia ter combinado hoje. Burro! Olha, vamos... Esse negócio de ao vivo tem dessa. É, cara. Aí solta pra ficar falando dos dois, pô.